Música Fala rapaziada, beleza? Wolfix, terem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui pra iniciar a nossa nova série aqui no canal né Que vai se chamar Liga 8 Sim galera, mano, muito Vocês curtiram o primeiro, o trailer lá né, foi muito legal galera Então meu, eu conto com o apoio de vocês aí embaixo Vocês que gostam de Pokémon, vocês que vão acompanhar essa série aqui, beleza? Eu conto fortemente com like e com favor de vocês desde já mano Porque é muito importante pra um começo de série aí O apoio de vocês aí, pra gente animar e tudo mais, beleza? Já tivemos um vídeo aí hoje que foi de um trailer do Minecraft de celular Muito legal, beleza? Então, vamos lá Bom, o meu Pokémon preferido galera, é o Blazik Então eu vou começar com o Torchic Torchic, boa Ó o Luiz, oi peixe Oi peixe Oi peixe Ó, que bonitinho Que bonitinho Vamos batalhar com o peixe Vamos ver se o meu ganho do peixe Vai Vai Toma, boa Boa Vai Torchic Vai Torchic Vai Torchic Vai Torchic Eu vou ganhar do peixe Não, olha o ataque que ele me deu Boa, ganhei Beleza Ele tá usando o meu realer Beleza, vamos curar Os nossos pokémons aqui, o pokémon na verdade Beleza, bom Pelo que me parece que tem Cada um tem a sua coisa, o pig tem o dele O neoblo tem o dele, o sarcástico Tem o dele, a miss pinguina Uau, isso é real até no baú Até no pokémon, ó A gente começa com 8 maçãs Duas potions e pokébolas Deixa eu colocar aqui no Aqui no recep mode Pra gente não pegar nada no cheat Porque fica chato, né Beleza, então, já ganhamos a primeira batalha Aqui, galera, que foi contra o Luiz, né Onde que ele vai pegar? O que ele vai pegar aqui? O que ele vai pegar? O Weave Não Não, ele vai pegar o Weave 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 Vou tentar pegar Calma Errei Errei Vai Foi, 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 foi Beleza, vai, Scratch Ai Mano, eu vou tentar jogar pokébola Vou tentar jogar pokébola Pessoal Eu conto com o like E com o favor de vocês aí embaixo Pra gente conseguir pegar esse Weave Galera, vamos lá Vamos lá, deixa o like Vai, por favor Por favor, galera Vai, 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 vai Por favor, galera 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 Boa, galera Boa, galera Eu falo que o like de vocês é muito importante Porque até isso a gente consegue pegar o nosso Weave, galera Caraca, eu consegui na primeira pokébola Deixa eu mostrar pro peixe Deixa eu mostrar pro peixe Peixe, peixe, venha cá Venha cá, peixe Peixe, peixe, peixe Peixe Quer ele? Quer ele? Vou dar ele pro Luiz, eu acho Quer ele? O Luiz é real na troca O Luiz é real na troca Ele nunca Depois eu vou dar esse Weave pra ele, eu acho Caraca, galera Conseguimos pegar um Weave no primeiro episódio, cara Eu não tô nem acreditando Tem um Starling aqui, caraca Caraca, eu tô de cara, juro Eu tô de cara, galera Meu, boa, pessoal Mano, isso é a força de vocês, pessoal Cês não tão ligado, velho Na moralzinha Ai, meu Deus do céu Essa Ravina Oi, Ravina Ixi, o que que eu li? É um Sun Slash E, pessoal Eu gosto muito de Pokémon Então, tipo, eu conheço pra caramba, tá ligado? Pokémon pra caramba não Mas, tipo, eu conheço bem Pokémon, entendeu? Então, por isso que eu quero muito Que essa série, tipo, vocês curtam pra caramba A série, tá ligado? Então, mano Nossa, velho Eu tô muito animado por essa série Eu tô vendo Pokémon, né? Black and White agora Pra, tipo, saber os Pokémons novos também, né? Que tem o Tepig Tem o Oshua Tem o Sneave lá, né? Que são os Pokémons mais atuais, né? Na nova geração aí Eu conheço bastante Os 151, se eu não me engano Primeiros, né? Depois eu não conheço muito mais Mas é isso aí, né? Oh, tem uma maçãzona ali Olha a maçãzona ali Olha a maçãzona Oh Tomate ou maçã, galera? Qual que é melhor? Tomate ou maçã? Eu acho maçã, hein? Fala pra vocês que eu acho maçã, hein? Quebra, quebra Será que não quero essa maçã aqui? Será que não quebra? Quebra, quebra Ih, quebrou, quebrou, beleza Meu, vou fazer uma espadinha aqui Não, espadinha não Vou fazer uma picareta aqui Pra quem conseguir pegar esses negócios aqui Porque eu acho que é mais fácil, né? Porque a gente não tem nem madeira, velho Porque não precisa fazer espada aqui, tá ligado, galera? Porque não tem PvP Não tem nada de imagem Então, tipo, não precisa fazer espada Fazer esses negócios todos Só fazer... Nossa, mano A gente conseguiu pegar um Eevee No primeiro fucking episódio, velho Caraca, eu tô de cara até agora Quebra, mano Eu tô de cara até agora, juro Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Caraca, demora pra cair, mano Que demora pra... Tô quebrando na errada Quebra, 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 quebra Vem maçãzinha Vem maçãzinha Vem maçãzinha Vem, vem, vem Beleza, boa Deixa eu pegar minha coragem de boa de volta, né? Porque não tá fácil pra ninguém mesmo Aqui, beleza Bom, eu queria ver, tipo, novos pokémons Tá ligado? Ó, aqui tem alguns Tô vendo pelo mapa ali Pelo mini... Tava vulgado ali Será que se eles são aquáticos? Galera, o meu objetivo dessa série Vai ser, tipo, pegar todos os pokémons Botei um pokebolo no chão Todos os pokémons mesmo E fazer o nosso ginásio Ser o melhor E conseguir ganhar essa Liga 8 Porque na última, pessoal Eu fiquei empatado com o caso, né? Tipo, eu fiquei... Eu perdi pro caso, na verdade Na última Liga dos Lendários Então nessa daqui Eu vou querer ganhar dele, pessoal Então, meu Eu conto fortemente com vocês, hein, mano? Porque eu quero pegar todos mesmo Todos mesmo E eu não vou acabar essa série Até eu pegar todos os pokémons Então, mas pra isso Eu preciso do apoio de verdade De vocês, mano De verdade É um uhu É um uhu Que lindo Que lindo, cara Que lindo esse Uhu, mano Oh Que lindo, meu Caraca, velho Oh, um Mushroom Caraca Cada pokémon da hora O que é que eu ganhei aqui? Full Station Não conheço esse ataque Deve ser de pokémon normal Pela cor da... Pela cor do disco, né? Deve ser de pokémon normal Que isso? Não sei, não consigo pegar Será que a picareta eu consigo? Peguei Deixa eu ver o que é isso Ah, é pra fazer uma Leaf Stone Beleza Eu vou pegar Peguei, peguei, peguei Porque dá pra fazer uma Leaf Stone Que é a pedra de grama Tá ligado, pessoal? Se eu quiser transformar o meu Eevee Por exemplo Num negócio de grama Eu consigo Caraca, velho Eu consegui pegar um Eevee Meu Na moralzinha, velho Eu tô bem feliz, velho Tô bem feliz O Luiz deve estar bem... Depois eu vou dar pra ele esse Eevee, galera Eu vou dar pra ele esse Eevee Ele merece, ele merece O Whis é real no Pixelmon O Whis é real no Pixelmon Beleza Vamos continuar por aqui O Luiz tá no server Ainda que tá Opa, outra pokebola Uma Water Stone, galera Se a gente quiser A gente consegue Já coisar, velho Transformar o nosso Eevee Em Vaporeon Eu não vou transformar ele ainda, galera Porque eu acho que ele precisa Aprender ataques ainda Tá ligado? Precisa aprender ataques De vez em um tipo normal Porque é muito bom Você ter ataques de tipo normal E ataques aquáticos Tá ligado? Mas caraca A gente já achou um negócio, velho O que é isso? A gente já achou Uma Water Stone Assim, tipo de primeira Logo de primeira Caraca Caraca Eu não tô querendo, velho Melhor começo de série do mundo Melhor começo de série do mundo Caraca Vamos subir essa montanha aqui Porque eu acho muito da hora Os pokémons da montanha, velho Eu acho muito da hora Da hora, velho Vamos subir aqui 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 Um Onix Oh my fucking god Um Onix Meu Deus Que coisa linda, velho Um Skarmory Caraca Que coisa linda, velho Caraca Tem pouca monia Eu não conheço Não Eu acho que tá bugado Você, filho É um Geodude Um Geodude não Um... Ai, como que é seu nome mesmo? Um Graveler Evolução do Geodude Depois vai virar um Golem Que isso? Guarda? Que isso que eu peguei? Não sei Vou guardar Vou guardar Vai que você já pegou alguma coisa depois, né? Vou guardar Tudo se guarda, galera No Pixelmon Tudo você se guarda, velho Nada você joga fora Tudo se guarda, velho Beleza Aqui, vamos continuar aqui Meu, eu não achei um centro... Ih, caraca Eu não achei um centro Pokémon ainda, né, velho Bem triste Calma, calma aí Aonde tem Pokémons aqui, mano? Eu quero achar uns novos Calma Vamos continuar por aqui Vixe Poké achou Poké BR Just have been installed Não sei Poké achou ele, não, velho Mas Poké achou alguma coisa ali Não sei o que é, não Mas ele achou alguma coisa Beleza Tem uma Clefairy ali Caraca, que da hora, velho Que louco, mano Que louco Que louco, velho Na moral mesmo, mano Que da hora Mano, eu vou ficar por essa terra aqui Mais ou menos Porque eu acho que é onde vai ter os melhores Pokémons agora, tá ligado? Eu gosto muito de Pokémon de grama no começo também Porque o Pokém saiu, ué Entrou e saiu Ué Beleza Conseguimos Opa Isso daqui serve pra fazer Pokébola, velho Isso daqui serve pra fazer Pokébola Vamos começar a pegar já Aqui, pega Pega Tem que pegar um monte de esses negocinhos Pra começar a plantar e cada vez ter mais Pokébolas, né? Isso que é importante aqui na série Olha o Mr. Mime Da hora, da hora Caraca, velho Eu queria pegar mais Pokébolas Não pegar não Porque eu não Quero gastar mais Pokébolas agora Caraca Por aqui Opa Eu queria achar a vermelha, velho A vermelha e a amarela É muito importante E a preta também A preta também é muito importante Eu já chamo uma preta aqui A preta e a amarela É muito importante Nesse começo Ai, a vermelha, boa A vermelha, boa Vou pegar essa maçã aqui Ih, o Luiz coisou O Luiz saiu Não, peixe Não saia, meu Não saia Não saia Só estou eu No joguinho Não Aqui Beleza Pega essa maçã aqui também Beleza 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 A gente já conseguiu Pegar um Weave Esse primeiro Fuck Um Que coisa linda Velho Que coisa linda É Noctown Na verdade É Noctown Velho Que coisa linda Mano Na moral Ele leva o 21 Eu não aguento com ele ainda O outro Noctown Que coisa linda Na moral Caraca Mano Eu amo Pokémon Então eu conto com vocês aí embaixo Galera Com o seu like E com o seu favorito Porque vai ser muito importante Para o vídeo E para o canal Então eu conto fortemente Embaixo Com o like E com o favorito E é isso aí Galera Então eu vou ficando com esse episódio Por aqui Vamos tentar chegar aos 6 mil likes Galera Sei que a gente consegue junto Aí Beleza Então Digue Então é isso aí Galera Então eu vou ficando com esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham curtido Um beijo Um abraço E tamo junto Fui